Salve, salve bengados e bengadores, beleza? Hoje é dia de teste na placa com mais 1.0 aspirado Hoje sim, tá bom pro HB20, o dono do HB20 deve estar ansioso pra esse vídeo Então vamos ver quanto que o up MPI iMotion, esse aqui é o up iMotion, vira lá no teste da placa Esse up aqui a gente já fez a avaliação, esse up aqui foi meu, já foi meu Foi o meu primeiro up, foi onde tudo começou Então se tem um cara que conhece desse carro, esse cara sou eu Por quê? Porque eu já fiz muito Uber com esse carro, já fiquei muito dentro desse carro Já soquei o pau com esse carro, por mais que ele não seja lá canhão, é um pouco manquinho Mas vocês vão ver que ele vai fazer bonito hoje no teste na placa E o meu palpite é que eu acho que aquele HB20 vai ser mordido por esse MPI Porque o motorzinho é bom, o motorzinho rende muito por ser 1.0 aspirado Chega de enrolação, as regras você já sabe, 60 no último cone Eu não sento no último cone não, o cara comentou no último vídeo É 60 por hora no último cone Esse up aqui está abastecido no etanol Vou sozinho para tentar render o máximo do carro E vamos ver quanto que ele vai passar lá no teste da placa Vamos conferir o erro aqui do up iMotion 3 de erro, olha lá, virou 64, mudou 67, 64, 68, 69, 66 ali Então vamos considerar 3 de erro no up iMotion Vai sair a 60 no último cone Vamos MPI monstro, vamos, 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 vamos monstrinho Vamos pegar aquele HB20, será que vai morder o HB20? Será que vai morder o HB20? E vai que vai O Tec na reserva pode deixar o máximo leve possível Está com 3 de erro do painel Até que está indo bem, mas vai chegar a subida, vai sofrer, hein Vai chegar a subida, vai sofrer Olha lá, 142 Ainda não morder o HB20, hein O HB20 é 141 GPS Vamos, tem 3 de erro, vamos Vamos, 142 144 144 Igualzinho HB20 Tira 3 de erro do HB20 Passa 141 Ficando atrás É por nosso critério de desempate O mais pesado Leva vantagem pelo trecho ser subida Então Passou a velocidade igual Mas fica atrás do HB20 E esse foi o nosso resultado final Com o up MPI iMotion Não estou triste de ter ficado atrás Entre aço Porque passou igual Por quê? Porque esse aqui é o câmbio iMotion Cara, infelizmente o câmbio iMotion Não foi feito para isso No nosso vídeo de avaliação Eu falo As trocas são muito lentas Se você pegar esse carro aqui Para querer uma troca de marcha rápida Você comprou o carro errado É um carro que o câmbio visa conforto Eu quando comprei Estava visando para fazer Uber Mas mesmo assim Conseguiu passar igualzinho O HB20 Que é um câmbio manual Eu consegui dar a tocada Mais rápida na hora Mas agora Quando a gente passar o MPI manual Tenho certeza Que aí sim Vai morder E vai morder bonito Esse HB20 O MPI manual Ó, pelas minhas contas Eu acho que passa tranquilamente Mais de 146, 147 E aí a gente vai vir Com os 1.0 Cara, que anda muito Que o pessoal não tem ideia Que é, para mim Na minha opinião O MOB O UP MPI manual E o K 1.0 Esses três Vocês vão ver Que vai brigar lá em cima Vai dar uma diferença Do HB20 E do MPI iMotion Se gostou desse vídeo Já sabe Deixa aquele like Se está chegando agora No canal Se inscreva Aqui é pelo menos três Três vídeos por semana E o conteúdo não para Beleza? Aquele abraço Bengados e bengadores E aí a gente vai vir